já vi a notícia do Ruben Amorim qual notícia? qual notícia? já está confirmado em algum sítio? duvido é porque ele foi a Londres e voltou isto já há 30 mil notícias do Ruben Amorim toda a gente sabe que ele tem um mercado abismal e toda a gente sabe quando vierem bater a nota no Sporting vamos ser canibalizados por equipas mais violentas foi para o STM de jato e se essas notícias valem zero? as notícias valem zero já disseram 1500 vezes com o Ruben Amorim isto e aquilo vamos ver acredito que haja interesse mas nem sei se o STM é clube para levar o Ruben Amorim digo-te já vai na volta ao Ruben Amorim chega ali e vai dizer foda-se isso é para onde vão os despedidos isso é para onde vão os Marcos Silvas e os e os e os os Brunos Lages e o caralho e o caralho estás a ver? ele pode sentir isso e quer uma equipa com maior budget com possibilidades de ser campeão ah mas o dinheiro também fala ele recebe 7 milhões no Sporting não é assim tão fácil uma equipa que pague 7 milhões por treinadora pá e eu sinceramente acho que o Sporting devia abrir o cordão à bolsa porque ele vai receber um prémio choro de ser campeão se for campeão vamos ver mas isso é fudido é tipo vocês já sabem como é que é a gente tem que saber viver com isso seja treinadores seja jogadores isso é a realidade sempre do futebol português eu nem me preocupo com isso desde que seja bem pago não gosto com o meu grande West Ham não é gozar então foda-se puto o West Ham tem um budget de quê? 5 vezes superior ao do Sporting? 10? eu sei lá quantas vezes todas essas equipas que lutam para não descer em Inglaterra tem um budget de 3 ou 4 ou 5 vezes maior que o Sporting sei lá quanto é que tem o West Ham o West Ham é uma equipa para lutar pela Europa não é? mas pá eu continuo com a minha não é? é aquele chamado o Chelsea olha por exemplo o pessoal também dizia isso do Leverkusen o Leverkusen nunca foi campeão e o Grimaldo não renovou com o Benfica sai-me assim sem o caralho vai para o Leverkusen que vergonha e agora vai na volta o Leverkusen ganha a Liga Europa ganha o Campeonato Alemão o ano está na Champions o Xabi Alonso já disse que não sai a partir da Liga a meio a jogar a 10 o que é o Coxsul mais à frente pá não sei mano mas com o Coxsul mano é foda porque vem de um futebol mano que é um bocado deslocado mano a gente sabe que o futebol holandês mano aquela merda é um bocado deslocada né pronto nem irlandês um gajo tem que se adaptar mas um gajo diz sempre a Holanda foda-se 41 anos a dizer Holanda caralho né não é por mal pá mas isto a gente tem que lidar com isso vamos ver vamos ver certo por exemplo o Guio Queres é outro o Guio Queres é outro e já e já no Benfica será que o Benfica segura o Neves o Neves é muito anovinho e é apaixonadíssimo pelo Benfica mas se bateria o dinheiro como é que é o Benfica segura o Neves ele não vai só atrás do dinheiro né eu acho que é de segurar porque ele é muito novo eu acho que o Neves é um gajo para se vender daqui a duas épocas estás a ver e para ainda fazer mais duas épocas em Portugal só lhe faz bem hoje o Rafa não jogou e fez zero falta né contra o Farence em casa hoje não foi é foda vendo o João Neves ao United tirem de lá o João Mário sem o Rafa quer ver o Benfica no pódio mano ó Seneg isso é tão isso é tão troll mano o Neves partiu o nariz e ficou 10 minutos coitado foda-se isso é tão troll mano isso não funciona assim mano isso é sempre a mesma conversa tipo como é que vocês tipo não aprendem isso é todos os anos a mesma coisa ah sai o Conceição sai o não sei o que o Porto vai descer de visão sai o Bruno Fernandes acabou o Sporting vai 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 o terceiro grande é o Braga não é pronto saiu o Bruno Fernandes passado o que dois anos éramos campeões epá ó pessoal foda-se mano isso faz parte da identidade dos clubes portugueses nós não conseguimos segurar não é não conseguimos nem do ponto de vista financeiro nem do ponto de vista desportivo a nossa liga não é mais apelativa não é que tem maior visibilidade pá e depois ainda ainda há o dinheiro mas a competição também conta não é pá jogar na Premier League é diferente do que chegar em Portugal é foda é tal coisa mano é tipo temos que saber lidar com isso não é agora o Sporting o Sporting o Befica ou Porto tem que estar preparados para estas eventualidades não é tipo as equipas quando olham quando projetam a época depois adaptam-se à maneira como a época corre por exemplo o Porro saiu no mercado de inverno alguma vez o Porro saía se o Sporting não estivesse a fazer a época que estava a fazer já eliminado da Champions quando teve tudo para passar o grupo mas lá o Adam enterrou-nos pesado não é a época estava toda fodida então o Porro saiu para o Tottenham em Janeiro se o Sporting estivesse na corrida como estava este ano não é ali no mercado de inverno nunca na vida o Porro saía Pips nunca na vida portanto os clubes têm que se adaptar à maneira como está a correr a época se a época está a correr bem tens que segurar tudo em Janeiro que é para o máximo possível por exemplo o Enzo não conseguiram segurar bateram 120 milhões de cláusula é impossível mas um gajo tem que olhar bem está a correr bem vamos ser assediados coisa que são os jogadores mais recobiçados e tu olhas para o plantel vês lacunas do plantel no caso do Sporting tu vês pá o Frujeneda dá dá ou não dá o Saint Chester com as lesões mais um central a idade do Coates box to box o crescimento do Bragança está bacano com o Mori está ali ok precisamos de mais um extremo será temos o Pote temos o Edwards temos o Trincão às vezes jogamos com o Paulinho mais um extremo entendi o que eu estou a dizer tu consegues olhar e a cena do guarda-redes mano o cabrão do Israel já me ia fodendo o jogo contra o Guimarães mano a sorte é que o outro gajo estava fora de jogo chaval porque aquele lance do Israel é de um gajo lhe espetáculo uma merda de um ferro nem que me há na testa mano é o quê? é o Coindredi pronto dá para o número 8 pronto um gajo olha para o plantel e tu vês ali merdas mas depois um gajo também tem que ter a noção do mercado quais é que são os gajos mais apetecíveis primeiro Guioqueras segurar o Guioqueras é quase impossível depois o Amorim depois Yulman o Salinácio Diomandê não é? a gente tem que estar tem que ter a noção se esses jogadores saem por quanto é que sairiam e depois Cole matar a saída desses jogadores por por jogadores em quem tu possas comprar por exemplo o Guioqueras sai 100 milhões clóusula vamos comprar um ponta de lança por quanto? 30? 25? entendem? quem? o treinador sai quanto é que ganha o treinador? que treinadores é quem tiramos de currículo teriam interesse em treinar o Sporting que quer queiramos quer não está na Champions isso já está garantido e vem de uma luta a Serra a Serra e uma passeia campeão nacional portanto tem um plantel coisa e tal treinador para receber o que o Amorim recebia é isso o alvo do género olhares para um treinador conceituado em que diz olha o Ruben Amorim já era bem pago a gente paga-te aqui igual ou vamos pegar num treinador next Ruben Amorim não é? tipo o que o Braga fez treinador do Aroca o Aroca jogava de caralho mano o Aroca joga de caralho mesmo foda-se percebeu o que eu estou a dizer? é foda ou vais ser campeão pelo avançado que tens não 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 e o Guioqueras é uma máquina do caralho? mas não é só pelo Guioqueras mano é foda acho que o Guioqueras a gente olha e vê muita diferença por causa da época que o Taremi faz que é já a pensar em ir para o Mila não sei lá onde é que está a cabeça do Taremi e porque o Benfica comprou o Picanhas e o Marcos Leonardo e a volta é que não joga como deve ser com nenhum né portanto e depois é tal coisa queremos um central se sai o Gonçalo Inácio ou se sai o Deomandê ok eu já ouvi uma notícia qualquer acerca de um central qualquer da Bélgica ou caralho pronto entendem tipo a gente tem que estar a pensar no então eu sou o Yulman se vêm para aqui bater nota no Yulman a gente tem que ter um alvo não é mas um Yulman para sair qual é que seria a cláusula imagina que a cláusula está nos 45 o gajo sairia por quanto 35 milhões então a gente vai gastar o que 20 milhões num médio defensivo o Sporting tem que estar em cima disso não sou eu o Sporting é o meu clube eu gosto muito do Sporting sigo gosto muito mas isso não é o meu trabalho não é sei lá quem é que é o treinador ideal para o Sporting ou o ponta de lança se o que eu quero é sair ou no caso do Deomandê qual é que é o central ou o caralho é o que eu quero é que é